e dá partida aí e vai lá vamos ver o barulho da pororoca dá partida para ver o barulho moço nossa senhora que narquinha o doido deu quando fundi a pororoca vai dar partida vamos ver o barulho só o mida pipoca fundi a pororoca sai aqui moço meu pai amado que que é aquele treca ali que tá sendo óleo que bosta pororoca é assim mesmo doido esquenta não pororoca já liberou todas as máquinas tá aí o essa aqui não sabe o que faz com ela que ela está carregando a bateria para dar partida então é isso aí mais um dia aqui na mecânica sardinha hoje é dia de mexer na pororoca olha aqui vai andando vai fazendo risco de óleo no chão olha o óleo no chão olha o risco vai longe olha o que serve aqui no lado olha o que serve aqui no lado olha o briga